Fala galera, e eu estou aqui de Uta Raptor, agachadão aqui esperando algum piteira aparecer, já cruzou alguns pra falar a verdade, e eu estou mega, ultra sedento de fome. Como vocês podem ver aqui no canto, eu estou só esperando aqui algum desavisado, ah, e claro, este local aqui é cheio de Deinos, e por que eu estou aqui? É justamente por causa dos piteiras, eles gostam de ficar naquela pedra bem ali na frente, eu vou tentar pegar um deles, claro que eu poderia também lutar com algum Deino, até porque a gente consegue, até com adulto, só que é bem difícil. Então vamos ver né, o que aparecer na verdade a gente caça. Vou ficar bem assim ó, tranquilo por enquanto, só observando, claro que eu vou ter que usar aqui a florestinha, esse matinho ao nosso favor, eu até nem deveria estar ali muito exposto. Então vamos ficar aqui, só observando, e vendo se a gente pega alguém, e cuidar para não ser pego também. Olha só o que está cruzando ali do outro lado, está passando o estegossauro, vamos pegar, vamos embora, é o filhotinho, mas não tem o que a gente fazer galera. Vamos tentar pegar ele, cruzou correndo para cá ó, cadê, 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 eu vi ele por aqui. Ah não, perdi de vista, não é possível, eu já estou ficando com muita fome, ele está por aqui. Eu só não sei aonde exatamente, vamos ao faro de novo, caraca, eu estou com muita fome, cruzou para cá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, foi para cá correndo, cessou de uma volta, rastreando o meliante aqui. E agora, para onde ele foi, vamos embora, mais, mais. Opa, tem uma carcaça aqui do lado, não, olha, ele foi para lá, caraca, ele está muito rápido, velho, para um pequenininho até que ele é veloz. Ah, aqui está ele ó, toma, mordida, aí, consegui pegar, perfeito. Ah, estava escondido, beleza, consegui achá-lo aqui no meio do mato. Vamos comer agora, caraca, galera, vocês viram, eu só rastreei ele, só rastreei. E nossa, eu já estava falecendo aqui de fome, desculpa, filhotinho, mas tinha que ser você. Eu não encontrei nada ali, até os piteiras não apareceram mais, então, teve que ser esse aqui. E eu acho que eu vou comer tudo, praticamente, porque, né, para encher essa pança, vai ter que ter bastante carne. A carcaça já está desaparecendo agora, depois de muito tempo comendo, e acabou. Ih, quase ali que eu não enchi por completo, na verdade, ficou um rastrinho ali, mas tudo bem. Vamos descer aqui agora, tomar uma água, peraí que eu estou com medo, peraí, rapidão, vamos. Não preciso tomar muito, né, pelo menos encher acima da metade, acho que já está bom assim, já está bom assim. Vamos embora, vamos sair daqui. Então, vamos em frente. Esse local é muito bom para caçar, sério mesmo, tem bastante variedade, e só porque eu falei dos piteiras, eles não apareceram mais, pelo menos eu não vi. E aqui na frente, eu estava dando uma olhadinha, né, em volta, e encontrei uma armadilha, olha só. Tem um peixe ali, ó, certeza que tem um deino, não vou cair nessa. Mas, eu poderia zoar ele um pouco aqui, ó, dando umas mordidas, ou pegar a carcaça para mim, de repente. Não, 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 melhor não, vamos deixar quieto, não vamos zoar tanto, só um pouquinho para falar a verdade. Aqui, 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 ó, 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 não, não deu, galera, não deu. É melhor não, né, vamos deixar quieto, é melhor não, vamos sair correndo aqui, vamos explorar mais um pouco. A gente tem muito o que fazer ainda. E olha só, aqui, ó, tem o Uta Raptor filhote, vou dar amizade para ele. E aí, tranquilo? Aí, ó, tubarão, olha só. E aí, tubarão, fica perto de mim, cara. Agora você está sobre minha proteção. Na verdade, é sobre minha proteção, não é sobre minha proteção. Faltou português aí, mas enfim. E olha só, tem mais uma armadilha ali, ó. Estão vendo? Bem na beiradinha, parece uma carcaça de um piteira. O outro deitou aqui. Cuidado aí, irmão. Filhote, no caso. Eu vou atravessar para o outro lado por aqui, é mais seguro. Vambora. Beleza, atravessando aqui. Vamos chegar para o outro lado. Olhando para o lado e para o outro. Está suave, o outro está vindo. Tá, isso aí já era, galera. Tchau. Muito obrigado aí, tubarão. Foi entrar na água, né? Tentei fazer uma piadinha, não deu certo. Aí, tubarão, você consegue? Eu acredito em você. Vai lá. Vamos lá, jovem. Está indo. Vai conseguir. É só atravessar para o outro lado ali, ó. Tranquilo, não tem mistério. Sem mistério. Vai, você consegue. Aí, ó. Muito bem, tubarão. Muito bem. Vamos esperar ele chegar aqui, daí a gente acompanha ele. Olha, ele está vindo, está vindo. Cuidado. Isso, vem devagar. Ih, aí, ó. Aí sim, rapaz. Aí sim. Vambora. Eu sei que vocês estavam pensando que ele ia ser devorado, né? Mas não. Ok. Cadê a carcaça? Está ali, ó. Estou vendo. Ih, rapaz. O Mutinha foi beber água e foi pego. Eu não sei se eu vou ali e pego. É muito arriscado. Dá para chegar aqui, ó. Ai, não, galera. Não, não. Melhor não. Ah, é difícil. Eu sei que eu poderia passar ali, pegar a carcaça e correr, mas... Ó. Eu ouvi splash na água. Aí, peguei. Consegui. Peguei aqui. Ah. Vambora, 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 vambora. Vamos sair correndo. Vambora, vambora. Aí, me afastei bastante. Beleza. Vou colocar no chão agora. Vamos deixar o pequenininho se alimentar. Pode comer aí, pequeno. Estou contigo. Se alimente aí, ó. Pode comer. Ele está farejando porque eu não entendi. Consegui pegar, galera. Caraca. Oh. Eu ouvi alguma coisa aqui atrás. Foi bem baixo. Parecia ser outro Uta. Eu vou até dar um grito. Vamos ver. De repente, responde. Mas, enfim. Está aqui agora. Vamos comer. O pequenininho vai se alimentar aí. Come. Aí, ó. Está comendo. Perfeito. E a nossa vez também de comer. Aí, se alimentando, galera. Passei correndo ali. Decidi pegar e foi. Como é impressionante, cara. Uma hora depois. Opa. Tem um carnotauro filhote ali do outro lado. Vou ameaçar ele. Vambora. Vamos pular. Foi. Aí, ó. Pulei aqui. Olha ele aqui. Toma. Acertei. Vou pular nele. Toma. Peguei. Já era. Vamos pegar ele aqui rapidão. Pronto. Vou carregar ele mais para cá, né? Porque é muito perigoso. O tubarão está lá do outro lado. Presenciou tudo. Nosso carnotauro está aqui agora. Vamos comer ele. Vamos lá. Encher o bucho. Aí, ó. Está vindo o tubarão. Aí, ó. Pode comer o tubarão. Fica tranquilo, cara. Pode se alimentar de boa. Eu sei que é perigoso perto da água, mas... Eu estou tentando ter criado a maneira mais corajosa possível. E pode ser meio... Ruim também, né? Aí, vamos deixar para ele agora. Galera, saca só o que tem aqui, ó. Na água. Três deinos gigantes. Se bem que um dos deinos ali é menorzinho. Estão passando aqui, ó. Estão migrando para algum local. Que eu não sei exatamente aonde. Eu acho que eles só estão passeando mesmo. Ah, seria bom a gente tentar, de alguma maneira, pegar um deles. Eu sei que é perigoso, mas parece que um ali é menor. Tipo, aquele do meio ali, ó. Parecia ser um deino mais filhotinho. Ih, rapaz. Entraram para baixo da água. Opa. Opa. Ficou complicado. Não gostei já planejando atacar eles, né? Mas eu queria, pelo menos, tentar encontrar um deino filhote. Para a gente abater. Já está ficando de noite também. Daqui a pouquinho a gente vai dormir. Tem isso. Olha aqui. Parece que um deles está bem ali no meio, ó. Se separou do outro. Agora só tem dois. Fica bem mais fácil agora de pegar. Eles não parecem ser adultos completos. Ali, ó. Olha só. Aí, mandei uma mordida. O cara nem me viu, velho. Ei. Olha ele ali, olha ele ali. Olha ele ali. Toma. Pulei. Não, 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 não. Opa. Aí, vou morder. Aí, mordi. 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 Caraca. Ai, saiu. Mandei ameaça já, beleza. Eles nem perceberam, velho. Nem perceberam. Passaram para lá. Tem um deino muito ferido, velho. Ele está muito ferido. Está dentro da água aqui, ó. Está. Usei o faro. Olha ele. Está nervoso. Está nervoso. Opa. Opa. Aí. Vamos saltar também. Isso aí. Morde. Caraca. Saltei no deino, galera. Saltei no deino. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Aí. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Aí. Já dei mordida. Beleza. Caraca. Ele está muito ferido. Ele está muito ferido. Muito ferido. Será que a gente vai derrotar? Ele foi para baixo da água ali, ó. Vamos ver. Vamos alfar aqui. Espera aí. Ele caiu? Galera, eu acho que ele caiu. Ah, não. Não caiu, não. Está vivo ainda. Nossa, eu já ia entrar dentro da água. Vamos usar o faro aqui mais um pouquinho. Olha só. Nossa. Ele está ali ainda, ó. Ah, como eu queria entrar na água, mas é complicado. Muito complicado. Ele está bem aqui, ó. Ele está bem ali, ó. Dá para ver ele, ó. Olha. Ele está mexendo na água, né. Chegar bem perto para chamar a atenção dele. Ó. Aqui bem pertinho. Vamos ver. Ali. Dobrou para lá. Ele está morrendo de medo, galera. Está morrendo de medo. Ó. Vou chamar a atenção, ó. Ó. Foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Nossa. E agora? E agora, galera? Vamos saltar, vamos saltar. Aí, saltei. Foi. Vamos morder, vamos morder. Aí, mordi. Mordi ele. Beleza. Corre, 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 corre. Aí, ó. Toma. Já dei mordida. Já dei mordida. Morde, morde, morde. Aí. Sai da água. Vamos sair da água. Ai, meu Deus. Sai da água, sai da água, sai da água. Vambora, vambora, vambora. Aí, beleza. Consegui sair. E agora, cadê ele? Ué, para onde ele foi? Será que ele se foi? Será que eu consegui derrotar? Não, está lá do outro lado, ó. Ali ele, ó. Eita, vivo ainda, galera. Está vivo ainda. Ui. Minha, nossa. Ele se... Aí, mordi. 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 Beleza, dei duas mordidas já. Nossa, ele está muito machucado. Será que ele vai cair? Aí, vamos saltar para o outro lado ali. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai. Aí, conseguimos. Já foi, já foi, já foi. Conseguiu morder. Aí, mordi. Aí, já dei mais umas mordidas nele. Ele está muito ferido, galera. Ele está tentando se recuperar. Ele está tentando se recuperar. Vamos saltar agora. Foi. Saltei. Aí, foi. Aí, 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 aí. Aí, mais mordida. Mais mordida. Mais mordida. Ele está tentando, galera. Ele está tentando. Ah, morre. Vamos usar o faro de novo. Ele está tentando fugir da gente. Caraca, foi lá longe, velho. Para onde ele foi? Ah, não estou conseguindo encontrar. Deixa eu ver. Nossa, ele escapou, galera. Ele escapou. Não acredito. Olha lá, ele do outro lado. Lá, ó. Ele vai tentar se recuperar. Vamos embora, vamos embora. Não vamos deixar. Vamos descer aqui. Aí, ó. Ali. E vamos saltar. Aí, saltei. Vamos embora, vamos embora. Opa. Olha ele vindo. Ah, toma. Mordi ele. Beleza. Consegui dar uma mordida. Já está valendo. Vamos ver. Ele vai para o outro lado ali, ó. Certeza. Caraca, já estamos em uma luta frenética aqui. Ih, os outros Danos lá longe estão vindo para cá. Ah, galera, não vai rolar. É, infelizmente não vai rolar. Os Danos estão lá do outro lado. Estão vindo para cá agora. Não sei se dá para ver porque está bem escuro, mas eles estão vindo. Foi falta de sorte. Infelizmente não vai rolar. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Deu um empate aqui da batalha Dano contra Uta. Foi irado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente tirar o sininho. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais e tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho